Tu que estás assentado No trono Sempre reinando Soberano Anjos cantando Homens louvando Deus reunido Com o Seu povo Rafa, ômega, Cristo Filho Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus Ansioso espero A sua volta O grande dia Em que Tu virás Virás E então Soberano Contigo estaremos O grande dia E então En que Tu virás O Alfa Ómega Cristo Filho Amém, amém, amém Senhor Jesus Maranhada Cristo Filho Mestre Filho Mestre Amém, amém Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Maranhada 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 E não há outro como Jesus Não há outro como Jesus Não há outro como Ele Senhor Jesus O que Ele é O que Ele é Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alvo que a neve Eu serei Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue Eu sou Que nesse sangue Nós somos Mais alvo que a neve Eu serei Amém